Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos roubaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia, sinto nada O amor evalcorou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nuas O meu coração ainda te procura Louvão, eu deitei na minha cama, me vira pro outro lado Esqueci, não esqueci Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena O que eu dei pra você, tudo Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena